Uma alimentação saudável é fundamental para melhorar a qualidade de vida. E ninguém precisa sofrer com dietas malucas, basta substituir os alimentos. Por exemplo, a coxinha de frango, o refrigerante e os dois chocolates parecem estar deliciosos, não é? Mas não se engane, ao todo são 390 calorias de muita gordura. Que tal substituir tudo isso por um lanche gostoso e nutritivo? Você pode optar por um copo de água de coco, duas torradas com requeijão, uma banana e dois chocolates. Não tem como continuar com fome. Você vai ficar bem alimentado e o que é melhor, sem sair da dieta. Experimente!